Vamos para a capital agora, para Campo Grande? Vamos ao vivo com a participação do Gerson Vassoufi, que chega com informações para a gente a respeito da pesca. Nós já falamos aqui da Piracema, que está aberta desde ontem, mas a gente tem uma novidade a respeito do dourado, viu gente? Porque segue restrita essa pesca desse peixe aqui em Mato Grosso do Sul. Gerson, bom dia para você. Exatamente, Ana. Bom dia para você e para todos aí de Três Lagoas. Essa é uma situação que a gente aqui da CBN Campo Grande vem acompanhando muito de perto, porque todos os dias eu estou lá na Assembleia Legislativa, acompanho todas as sessões, e eu vi então esse projeto passando por lá, eu acompanhei a tramitação desse projeto de lei aí, da prorrogação, da proibição da pesca e da comercialização do dourado passando por lá. E bom, a novidade é a seguinte, bom, o projeto inicialmente ele prorrogava por mais cinco anos a pesca do dourado aqui nos rios de Mato Grosso do Sul, mas isso foi uma grande reclamação dos pescadores aqui do Estado. Muitos deles foram acompanhar sessões lá na Assembleia Legislativa, fizeram algumas manifestações por lá também nesta semana, então os deputados voltaram a conversar entre eles, também com esses pescadores, também com especialistas, e os deputados entenderam que, neste momento, em vez de prorrogar por cinco anos, vai prorrogar por apenas um ano essa pesca do dourado, e nesse um ano, então, serão feitos estudos técnicos por especialistas do Imaçu e demais entidades que possam dizer como está a situação do dourado aqui nos rios de Mato Grosso do Sul. Então, a pesca do dourado e também a comercialização continua proibida até o dia 31 de março de 2025. Até lá, de acordo com esses estudos, nós vamos saber, então, se a pesca continua proibida a partir dessa data ou se, então, ela pode ser liberada nos rios de Mato Grosso do Sul. Essa é a última novidade sobre esse caso, isso atendeu, de certa forma, os pescadores que pedem para que isso seja liberado, eles falam que não falta dourado nos rios, então, continua agora essa expectativa para saber o que esses estudos técnicos vão apontar. E também, o primeiro batalhão da Polícia Militar Ambiental diz, então, que mantém a fiscalização nos rios da Bacia do Paraguai e alerta para que a população fique atenta à legislação em vigor, então, essa pesca continua proibida, mas, em vez de por cinco anos, continua por mais um ano também sendo feitos os estudos técnicos nesse período. E eu finalizo a minha participação com vocês, Ana, falando sobre também uma questão da Assembleia Legislativa, que é a cassação do deputado Rafael Tavares, do PRTB. Ele teve aí o seu mandato cassado por falta de cota de gênero, então, a Justiça Eleitoral entendeu que ele vai perder, então, esse mandato. Então, o que acontece? O Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul realiza hoje à tarde, tá? O reprocessamento de totalização das eleições gerais, que ali, como se fosse uma forma de recontar os votos, porque isso será feito? Para que, então, seja providenciada a diplomação e posse do deputado, então, que vai ser Paulo Duarte, que ocupará essa vaga de Rafael Tavares. Paulo Duarte é um colombaense, vem do interior do estado e vai assumir essa vaga, então, de Rafael Tavares na Assembleia Legislativa, já que ele teve o mandato cassado. Essas são as informações principais aí para vocês nessa semana, falando sobre política e também sobre a pesca do dourado aqui nos rios de Mato Grosso do Sul. Tchau, tchau. Tchau, tchau.